A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Uma jovem de 15 anos está desaparecida desde o dia 10 de março deste ano. Segundo informações, a menina, Andressa Dornelis, desapareceu depois de sair da escola na capital. A menina tem familiares em TAPES e na capital, e todos estão à procura da jovem. Caso se tenha informações do paradeiro da menina, entre em contato com a Polícia Civil ou com a Brigada Militar de TAPES pelo telefone 190 ou 9872 9795. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal. E tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura.